oi meus amiguinhos bom dia meus amigos tudo bem com vocês estou aqui mostrando aqui galera filmando aqui pra vocês um pezinho de marolo marolo quando está pequenininho galera o pezinho de marolo quem conhece o pezinho de marolo está novinho ainda fica marolo mas fica um pecado grande marolão ali a matraca é a matraca galera de plantar muito feijão muito arroz bate ali ó põe as sementes ali dentro bate no chão ali aí ela vai soltando a semente já vai batendo aí mostra pra eles aí Luiz como é que é a matraca como é que funciona ó galera assim ó peraí filmar aqui aí bate no chão ó 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 agora tá aí o pezinho de marulo nós plantamos aqui no meio do café galera tem marulo, abóbora tem criame de abelha também aí no cupim tá no outro vídeo aí depois vocês dão uma olhada lá no outro vídeo que eu filmei também aí a abelha aí no meio do café e o tempinho tá bom galera fechando tudo pra chover bom demais assim que é bom né galera uma chuvinha aí pra tá aí molhando aí as plantas né galera tudo fechado pra chover a natureza aqui é muito verdinha, ótima então é isso aí meus amigos gostaram do vídeo aí comenta aí galera valeu meus amigos fiquem com Deus até mais